Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um Usados e Acabados do bebê, Usados e Acabados de 1 ano e 9 meses do Rian, então vem comigo! Então vamos lá gente, já começando aqui pelas fraldas, aqui tem um pacote pequenininho da Hugs, tamanho extra G, 12 fraldas, depois pacote grande da Mille, né, eu gosto muito da Mille, extra G, mais 22 fraldas, também pacote pequeno, mais 44, cadê? Aqui ó, mais 44 fraldas, Mille extra G, Mille extra G, 44 fraldas e mais um pacote, né, não sei se vocês lembram, mas teve um vídeo aqui do canal que era compras da semana e eu tinha pegado a fraldas G e eu falei pra vocês, né, eu vou pegar a fraldas G pra testar porque aqui ó, diz que é de 9 a 12 quilos, 12 quilos e meio e o Rian tem 11 quilos, então eu pensei, eu vou levar a G pra testar porque esse aqui que é pra ser o tamanho dele, né, gente, a fraldas G vazou toda noite, toda noite, toda noite o menino acordava e tinha passado xixi, era um estresse, então não, pro Rian, mesmo ele tendo 11 quilos, a fralda tem de ser extra G, então a gente tem de prestar atenção, analisando aí, né, se tá vazando muito a fralda do bebê, não é que a marca da fralda é ruim, é que já tem de ser um tamanho maior, então a G pro Rian não deu certo. Gente, olha só, eu já fiquei, dessa vez eu fiquei apavorada, eu usei 3 pacotinhos de lenço umedecido, claro que esse é um pacotinho pequeno, né, vem 45 unidades, então aqui tem 1, 2, 3, da mesma marca, bom, traz, eu gosto bastante, tá, desse aqui, então usei 3 pacotinhos, e a fralda no total deu 170 fraldas, olhando assim, é um monte de pacote de fralda, né, mas deu apenas 170, tá, é porque teve vários pacotes pequenininhos, ó, que daí eu comprava só pra semana, ó, 12 fraldas, 22 fraldas, então somando deu 170, deu menos fraldas que o mês passado. Aqui, também já pra mostrar pra vocês, ó, eu tenho o sabonete líquido dele, da Hugs, que acabou. E dessa vez eu fiz um teste, em vez de comprar o sabonete líquido novamente, eu comprei sabonete da Pampers, aqui o nomezinho já saiu, né, porque como eu usei o sabonete, o nomezinho já saiu. A embalagem eu não guardei, eu não me lembro o preço, mas eu comprei o sabonete em barra pra fazer o teste. Gostei porque faz espuma, gostei porque ele é cheirosinho, mas eu tenho a minha desconfiança que esse sabonete em barra arde o olho, tá, porque a primeira vez que ele tomou banho com esse sabonete, teve uma hora que ele chorou, ele chorava e botava a mão no olho, aí eu tava desconfiada que ardeu o olhinho dele, então os próximos banhos eu tomava cuidado pra não molhar o olho, né, diferente do sabonete líquido que nunca ardeu o olho dele. A pasta de dente o Rian tem aqui da galinha pintadinha, sem flúor, e esse outro aqui, ó, de uva com flúor. Ali, ó, gel dental com flúor ativo. Então esse é de uva e o outro é o de morango, e comparando esses dois, ele prefere o de uva, tá, gente? Então, a última consulta, eu já faço, sei lá, uns três meses, a pediatra disse que era pra escovar com flúor uma vez no dia só. Só que agora já faz um tempinho, eu já recebi comentários que as mamães estão escovando o dente, também com recomendação da pediatra direto com flúor, então como ele gosta dessa, eu tô escovando sempre com essa aqui, tá, com flúor. Eu tento botar pouquinho, mas eu confesso que essa aqui da galinha pintadinha ele abandonou, eu digo pra ele escolher, ele escolhe a de uva. A galinha pintadinha é da Condor, e essa aqui de uva é da Kogat. E no box, o shampoo dele tá esse da Hubs, Hora de Sonhar, shampoo de camomila, o vidro é bem grandão, acho que tá na metade, mais ou menos, é isso, metade. E o condicionador dele já tá quase acabando, é esse aqui, ó, Extra Suave da Hubs, tá quase acabando mesmo. Aqui na cozinha, dando continuidade aí nos produtos, mostrando pra vocês, ele tá usando o Aptamil, mas tá escrito Aptanutri. Eu acho que quando eu comprei a segunda lata, eu reparei, tá, mas é da marca, é o mesmo da Aptamil, só que o número 3, e daí realmente é pra idade dele, né, de 1 a 3 anos. O Rian toma uma mamadeira só às 10 da noite e de madrugada, tá. E junto com aquela dali, eu coloco aqui, ó, eu coloco o mucilom de multigrãos, eu prefiro de multicereais, eu prefiro multicereais, mas se não tiver, às vezes eu pego de aveia, às vezes eu pego de arroz, enfim. O que que eu coloco? A mamadeirinha dele, eu boto 3 colherzinha dessa que vem aqui dentro, ó, 3 pazinha dessa daqui, desse leite, mais 3 do mucilom, Então, coloco daí uma banana e coloco metade de uma maçã. É assim que é a mamadeira do Rian feita no liquidificador. E eu também tava colocando um pouquinho de mel, tá, tinha mel aqui em casa, então eu tava botando mel também. Aqui mais alguns produtinhos dele, pomada Be Pantol Baby, eu não uso todo dia, não uso toda troca, eu uso quando eu vejo que tá um pouquinho vermelhinho, tá, gente? O Rian não é de ficar muito assadinho. Essa aqui é a pomada dele que eu passo, é Fenergan, é, Fenergan, quando o mosquito morde ele, quando, ó, picada de inseto, coceira e alergia. Quando o pernelombo, né, morde ele e fica com alergia, já tá quase acabando, essa tem que comprar mais. Perfumezinho dele, Natura Mamãe Bebê, tá usando esse aqui verdinho. Depois aqui é o Tchau Mosquito, repelente de bebê, pode ser usado a partir dos seis meses. Ele é bem líquido, tendo que chacoalhar antes de usar, mas ele é muito bom. E aqui o protetor solar, geralmente eu uso quando a gente vai lá no sítio, tomar banho de banheiro e tal, eu passo ele, esse protetor solar é bem bom e eu tô usando esse já desde o verão passado, né? Então, ó, ele foi R$ 81,99, mas ele dura bastante, tá? Olhando a validade, né, provavelmente vai dar de usar no próximo verão também. E aqui, gente, ó, uma coisinha nova que eu comprei agora, esse mês, nunca tinha usado, é o Vicky. Esse, provavelmente, a maioria das pessoas já viram propaganda na televisão, que é uma pomadinha que as mães colocam, passam no peito do bebê, tá? Então, isso aqui é pra aliviar, né, os sintomas, é pra fazer massagem e relaxar o bebê, né? Às vezes, parece que ele tá trancadinho, é... Quando ele tá com coriza, quando ele vai dormir, parece que tranca aqui. O certo, o certo, o certo é fazer lavagem nasal. Mas, gente, eu não consigo fazer lavagem nasal no Rian, não consigo. Eu comprei o negócio lá de botar, comprei tudo, mas não consigo fazer. Então, uma aluna minha comentou, né, sobre esse Vicky aqui, e esse aqui é pra criança, tem pra adulto e tem pra criança. E eu comprei, ele tem um cheirinho bem bom, aí eu passo aqui no peito, antes dele dormir, e passo um pouquinho no pescoço, tá? Parece que alivia, assim, parece que ele dorme melhor quando passa. Inclusive, essa semana, ele tá meio trancadinho, tá? Com o nariz escorrendo. Então, quando ele vai dormir, que ele já tá lá tampadinho, quentinho, na cama, eu passo esse negocinho nele. Gente, eu acho que o vídeo de hoje é isso. Já vim no banheiro, já vim no quarto catar essas coisinhas, fui lá no quarto do Rian, mostrei na cozinha. Eu acho que é isso, olha. Fiquei admirada com as fraldas, que deu menos que mês passado, mesmo tendo bastante quantidade de pacotes de fralda. E fiquei admirada com a quantidade de lenço umedecido, que eu acho que eu nunca gastei três num mês. Mas, enfim, eram poucas unidades, né? Gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Firme e forte aí, num desafio, né, de um vídeo por dia, durante uma semana. Espero que vocês estão gostando, né, de passar aí esses dias comigo. Lembra de deixar um comentário aqui pra mim, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!